Bendiz homem, alma, ao Senhor Pois Ele é bunduz e compassinho Bendiz homem, alma, ao Senhor Pois Ele é bunduz e compassinho Bendiz homem, alma, ao Senhor Em todo o meu ser, Seu santo nome Bendiz homem, alma, ao Senhor Não te esqueça de nenhum de Seus favores Bendiz homem, alma, ao Senhor Pois Ele é bunduz e compassinho Pois Ele te perdoa toda culpa E cura toda tua enfermidade Na sepultura Ele salva tua vida E te cerca de carinho e compaixão Bendiz homem, alma, ao Senhor Pois Ele é bunduz e compassinho O Senhor é indulgente, é favorável É paciente, é bunduz e compassinho Não nos trata como exigem nossas faltas Nem nos pune em proporção as nossas culpas Bendiz homem, alma, ao Senhor Pois Ele é bunduz e compassinho Quando dista o nascente, um poente Tanto afasta para longe nossos crimes Bendiz homem, alma, ao Senhor Pois Ele é bunduz e compassinho Bendiz homem, alma, ao Senhor Pois Ele é bunduz e compassinho Pois Ele é bunduz e compassinho Pois Ele é bunduz e compassinho Pois Ele é bonduz e compassinho Tchau, tchau.